Olá galera, bom o meu vídeo de hoje? É um vídeo pra estar fazendo, mostrando pra vocês uma coisinha super fácil que é pizza de pão de forma. É super fácil, super rápido, super simples, quando você está querendo comer alguma coisa diferente você não tem muita coisa em casa e com certeza todo mundo direto tem essas coisas aqui em casa, é super fácil e rapidinho vocês vão precisar de pão de forma com casca ou sem casca, dependendo do seu gosto, orégano é opcional, mas todo mundo gosta daquele orégano na pizza vai precisar de mussarela e presunto, mas se você quiser colocar calabresa, azeitona, vai do seu gosto, você pode colocar o que você quiser montar uma pizza do jeito que você gosta, tomate que também é uma coisa muito opcional, mas que muita gente gosta e uma dica que eu dou é usar o ketchup, mas você também, caso você não goste de ketchup, você pode estar usando extrato de tomate, tá? Então é super rápido e super simples, então você vai começar a colocar o ketchup não tenha dó, desculpe, não tenha dó, desculpe se eu estiver um pouquinho atrapalhada, é porque eu estou sozinha aqui tá? Mas é super fácil de fazer. Uma coisa é, coloquem o forno pré-aquecido a 180 graus, tá? Pra colocarem o pão e vocês vão deixar até a... até o queijo derreter, se vocês fizerem com queijo, mas com certeza muita gente vai fazer com queijo mas até dourar as bordinhas e o queijo começar a derreter, você vai deixar aqui seu em torno mais ou menos de uns 5 minutinhos ou até menos, dependendo do seu forno. Aí agora eu vou acrescentar a minha mussarela, que deu uma quebradinha, mas tudo bem aqui, assim, o meu presunto, que é uma ótima combinação, que eu adoro o meu tomate e por último, orégano, que eu não gosto que fique sem orégano então eu vou fazer isso em todos e já volto pra vocês pra mostrar o resultado então, pessoal, eu fiz 3 de presunto e queijo e 2 de mussarela e agora eu vou levar ao forno, como eu disse, eu já pré-aqueci ele a 180 graus por aproximadamente, já tá uns 7 minutinhos ligado então eu vou colocar até o queijo derreter e as bordinhas ficarem mais douradinhas eu vou tirar e mostro o resultado final, que fica uma delícia então, pessoal, ficou desse jeito super rapidinho, ficou em torno de uns 3 minutinhos como eu disse, já tava pré-aquecido uns 7 minutos e ele fica bem crocante ó, ele fica bem crocante e fica uma delícia é uma receita super fácil pra quem não tem muita experiência na cozinha é bem rapidinho e uma delícia e fica ótimo pra tomar com suco e com refrigerante óbvio então é isso, pessoal se vocês gostaram, dá um like no vídeo se inscrevam aqui no canal e se vocês quiserem mandar fotos pra mim é só vocês irem lá na fanpage que eu vou deixar o link aqui embaixo e me mandarem a foto que eu vou ficar super feliz em saber o que vocês fizeram com a hashtag culinaria.com então é isso aí, pessoal um super beijão até a próxima e tchau!